Fala galera, beleza? De novo! Gostaram demais aí do último episódio de Minecraft do Engels Vamo aí pra jogar mais um episódio, mano Mas antes de começar o vídeo, vou tá mandando um salve aí Pro Isaac, pro Renan do Gameplay E pro Pedro Rios, mano Então bora parar de enrolação E solta aí, editor, vambora! Vamo nessa, vamo tá passando nessa fase aqui Que tá muito top, mano, é a fase 3 aí Do Bosque dos Creepers, mano Então lembrando, a gente tá aqui no mesmo lugar, né, mano Aqui já é a fase 3 do Bosque dos Creepers Beleza, mano? Então, vamo nessa, mano Caraca, ó um zumbi pegando fogo Cê é louco? Já subimos de nível aí, mano Eita! Coisa boa Caraca, agora tá vindo um zumbi que pega fogo, mano Vambora, vamo nessa, vamo nessa, mano Mano, e se jogar isso aqui, vamos jogar isso, mano Cê é louco, velho, não dá Mano, e a equipe deu o nome aí pro nosso porco, né, mano Nosso porco vai chamar aí Porcolino, mano A equipe deixou nos comentários, mano Vou tá mostrando na tela aí pra vocês verem, mano Aqui no canto aqui da tela A equipe deixou nos comentários pra nós dar o nome do porco de Porcolino Então, vamo tá deixando o nome do porco aí com Porcolino Ah, mano, morri, velho Caraca Bacilei, tá aqui a TNT e fiquei lá, mano Cê é louco Bora, Porcolino Vamo nessa, mano Olha o nome do porco, mano Esse aí é brabo, né, mano Vamo nessa então, hein, Porcolino Caraca, mano, a fase agora tá difícil Por mais que a gente já conheça aqui o Bosque dos Creepers Igual a gente viu no último vídeo Agora os zumbis tão pegando fogo, mano É isso aí, tão pegando fogo Mano, e os bichos tá vindo como? Tão vindo bolar, velho Eita Sai fora, sai fora Cê é louco, velho Como eu gosto de um joguinho de RPG, mano Não tem como não, velho Joguinho de RPG é bom demais, mano Olha lá, bora lá Na verdade, qualquer jogo é bom, né, velho Deixa que esteja jogando, né, mano Aí, ó Beleza Mas RPGzinho é bom jogar, velho Ainda mais no RPG desse estilo aqui de mundo aberto, né, mano Tipo, de mundo aberto que eu falo que você vai puxando o próprio personagem, né, mano Aí é da hora demais Bora lá, bora lá E aí, vamos conhecendo aqui a história do Minecraft, né, mano Nunca imaginei de Minecraft, mas gosto de jogar, tá ligado? Não sou aquele pro player, não, mano Mas gosto de jogar Sim, gostei de jogar Minecraft Olha os caras vindo aqui pra cima Ó, pode vir zumbisão, ó É louco, velho O bicho tá parecendo o Hulk, mano É o exército de Hulk, mano Vai lá, sai fora, sai fora, sai fora Ó, ó Não, porque tipo, o zumbi tá muito grande pra ser zumbi, mano Tá parecendo o Hulk mesmo Ô, pegou uma espada nova Será que pegou uma espada nova? Não sei o que é aquilo, não Aí, bora lá Toma, já tomou na lata Vamos nessa, mano E deixa nos comentários também que jogo você quer ver aqui no canal, mano Só deixar nos comentários aí Que nós tá jogando, beleza? Ó, ó, ó Vem tranquilo Igual da última vez aí que o inscrito pediu foi Nós jogou É, como é que fala? Um joguinho lá da Longhouse, velho Nós jogou Internet Café Simulator Um joguinho bom aí que o Gustavo tinha deixado aí pra nós jogar também, mano Joguinho brabo, mano O equipe também Tô devendo gravar gameplay dele ainda lá do Do joguinho lá de Tipo guitarrero, tá ligado? Porque tipo No telefone Os gravadores não tão gravando, mano Tem que dar um jeito de esperar Até levar meu telefone Vou gravar pelo OBS, mano Aí vai de boa Mas vamos nessa Oxe, a Google abrindo aqui do nada, mano Calma aí Aí, vambora Que pra quem não sabe, mano Eu jogo Minha webcam É pelo telefone, mano Faça gambiarra feia aí, mano Mas vambora Não tem webcam, não Mas tá bom O louco, velho Do nada a Google começou pra lá ali, velho Mas vamos nessa Ah, já tomou logo a pedrada Toma a pedrada Ó, ó, ó Já foi, mano Vamos nessa Toma a pedrada Toma a pedrada E é isso, mano Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Porque a gente já tá em salidade Ó, ó Pou Já foi mais um esqueleto Não, esses esqueletos tão achando Que tá brincando com quem, mano Aqui é o arqueiro de Pegasus Ó, bem tranquilo Ó, 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 ó Cê é louco, mano Aqui é o arqueiro verde, mano Aí, aí, aí Sai fora, sai fora Ih, vou morrer Ah, mano Que faz é essa, louco Bora de novo Bora de novo Cê tá doido, mano Essa fase aqui tá difícil demais, mano Tá vindo zumbi pra caramba Cê é, mas voltou tudo de novo, velho Acho que não O lugar aqui tá diferente Ih, olha os bichos aí vindo de novo Não, eu acho que tem checkpoint no jogo, mano Coisa boa Vamos nessa Cê é louco, mas Não, e olha aqui que o nível da fase É só a fase 3, mano Imagina se fosse a 4 Não, no começo do jogo é bem tranquilo Cês viram no primeiro episódio, né Matando os bichos ali Suavão Agora vem uns bichos pegando fogo, mano Cê é louco Bora, porfolino Corre, bichinho Tá louco Vamos porfolino Fica muito atrás, mano Vamos lá Olha que da hora Agora, ah, ah Nós perdemos um pouquinho de vida Mas você vê que deram um pulinho ali, né, mano Essa parte que nós também já passamos no vídeo anterior, né, mano Também é muito da hora Tinha uma fase da hora que eu também já tinha visto no YouTube, mano Que era a fase do... Do... Que era dentro de um castelo aqui no Manicleto do Engels, mano Quero ver que fase é essa, hein Eita Olha lá, vem esses bichos de novo, velho Não, pior que agora o esquerdo também tá vindo pegando fogo Que minha espada Acho que minha espada tá encantada com fogo, mano E a CBF já não tem como passar isso aqui, velho Corre, doidão Corre, doidão Sai, caramba Vou sair, vou sair e me pular, mano Olha isso, cara Tá complicado, mano Tá comp... Manicleto Se superou, mano Cê é louco, mano O jogo tá difícil demais Ah, ainda bem que veio com o checkpoint aqui de novo Toma na lata Só na arqueira, ó Na lata Tomou na lata Caraca, velho Olha que isso aqui é só a máquina Imagina se fosse online Imagina se o esqueleto fosse controlado Caraca, não, não Vai pra cima, não Volta, volta, volta Ó, ó Vambora Na lata Voltou, volta, 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 volta Beleza Aí na lata Tomou na lata ali Ah, cara Cê é louco, mano Bora pra mais um Bora pra mais uma fase aí É, mano Vamos ter que voltar Por aquela planeta Caraca, hein, mano Tá complicado isso aqui, mano Bora voltar lá, então Bora voltar pra fase de novo Bora refazer a fase de novo Olha que da hora, galerinha Qual é o mapa do Minecraft do Enver, mano É, gigante A gente tem uma parte aqui, ó A parte do Creeper Essas partes aqui que eu nunca nem vi Ó, tem fase na neve Da hora Basicamente tem todos os biomas, né, mano Muito bacana Bora voltar lá pra fase do bosque dos Creeper Porque como eu falei A gente tá na fase 3 Então bora de novo Mano Tá complicado, tiozão E, mano Se você tá gostando aí Deixa aquele like aí pra fortalecer E vambora, mano Se não quiser Tipo, se não gostou Deixa o dislike Se gostou Deixa o like aí Já fortalece o mesmo jeito Tá ligado Vambora, então Ó, toma na lata Toma na lata Toma na lata Toma na lata Já tomou na latinha Ó Não vou gastar muita frecha, não Porque a gente já sabe Que o Navar tem que usar isso lá na frente Eles tão mandando aqui esse fogo Aqui Olha a espada que tá fazendo isso, velho Que tá louco Beleza Tem que vir mais que ele Pelo menos mais que ele Pra nós pegar Pra nós ir pegando Pra nós pegar É flecha, mano Vambora, vambora, vambora Vambora Vamos nessa, mano Vamos nessa Aí já foi Bem tranquilo Olha, vai vir mais um ali Tá complicado Vamos nessa Olha, foi mais um Bora lá, bora lá Bora lá Ó, beleza E bora pra cima Mano, bora pra cima Olha, foi mais um De boa Já foi outro De boa Ó, tá vindo mais, hein Agora aí, bora Bora pra cima Mano Acabou, mano Eita, mano Bora a gente do pro play Bora a gente do pro play Aqui agora, mano Você é louco, mano Rei dos PVP É, vou tentar fazer tipo Uma animaçãozinha Mano, imagina assim Fazer tipo Dá meio que um zoom No personagem lutando, mano Até pra fazer tipo Uma ediçãozinha na hora Neles, né, mano Porque tipo Aqui o PVP é bolado demais É muito legal Os efeitos que dá tipo Igual o intro de Minecraft Tá ligado Aquelas intro lá Que os bichos vai lutando E tal Se não é, dá um zoom Aqui na Nesses personagens Fica bacana Eu tava esquecendo Da porção, né, velho É pra usar a porção de vida Por isso que eu tava morrendo fácil Tava esquecendo De regenerar a vida E aí, rapaz Vai meter o louco Vamos nessa Tem que dar uma segurada aqui E é isso, mano Vamos nessa E agora Agora os queridos Tô bem Agora o bichão vem Ó, ó E é isso, mano Vamos nessa Bora pra cima Mano, nem necessidade De vocês Tá fazendo frio, mano Hoje aqui é sábado, né, mano Tô gravando esse vídeo aqui Hoje mesmo, tá ligado, mano Vai sair hoje Agora é sábado E já tô gravando Hoje mesmo, mano Tá fazendo frio aí Ou não, galerinha Deixa aí nos comentários Olha lá Caraca, tá vindo Eita, abriu o mapa sem querer Regenerar, regenerar Boa Caraca, velho Olha como é que o menino tá bom no PVP Tá até abrindo o mapa sem querer Ó, esse bicho chato, tiozão Ó, ó É isso, mano Vambora Vamos dar uma seguradinha aqui Pra nós regenerar Nossa vida, mano Porque senão Tô ligado que vai dar ruim Vamos esperar carregar aqui Ó o porcolina aí, mano Então dá, tipo, um tempinho aqui Só pra nós regenerar a vida Até carregar aqui, ó Que eu sei que agora vai ter que Vai vir muito bicho, mano Vambora esperar A vida é essa aqui no meio Ó, como vocês podem ver Tá com 53% Aí, já pode usar Aí, vambora Bora pra cima, mano Bora pra cima E agora É a hora Não, ainda não Ah, aqui é a moleza, mano Só uma flechadinha aqui O Kuiper já morre Três flechadas Pro Kuiper morrer, mano Tem uma caverna bacana aqui, hein Doidão Vambora, vambora Caraca, é da hora demais Os gráficos, mano Isso é louco Bora pra cima Não, a noite no Minecraft normal Tipo, é escurona Você não vê nada Aqui é cheio de vagalume, velho É mó bonito Bonito pra caramba, velho Tá doido Aí, já foi Já foi mais um ali Olha a água, velho Mó da hora Ih, agora que eu vou morrer mesmo Ó, já veio tranquilo, moleque Ó, vamos lá, esqueletada Vambora pra cima Vem pra cima Ih, caraca Vou ter que correr Sai, bicho feio Sai, 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 sai Bora, porfolino Anda logo Vou bora, vou bora, vou bora Vou bora Vou pegar a cover aqui, ó Quer ver um bobão Sozinho, ó Vai tomar sua na lata Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vou ficar escondido aqui atrás, mano Tá difícil, mano Não, vai pra cima, não Volta, volta, volta Beleza É, eu acho que isso tá de boa Ah, regenerar a vida Bora lá pra cima, hein, mano Meio tranquilo Beleza Vamos na lata ali, ó Pou, vou, vou Vai embora, vai embora, vai embora Beleza Chegou o amigo dele, hein Tá achando o que, rapaz? Achei que nós aqui é o que? Caramba, mano Perdemos as flechas Ó Pou Vamos embora, galera Vamos embora, vamos embora Vamos voltar mais forte do que antes Vem, vem Vai correr agora Por que você não bate de frente agora, hein? Agora vocês estão com medo, né? Bora Bate de frente Olha lá os esqueletos correndo, tropa Aquela hora que eles estavam em mais vantagem Eles não viam, né? Vem, vamos bater de frente Ó Vamos nessa, pô Vamos nessa Quero ver quem enfrenta Ai, galera Agora é bruxando, véi Tem uns esqueletos aqui que parecem que é mais forte do que os outros, tá ligado? Ah, agora bichando, véi, tropinha Vamos nessa Eita, já foi tranquilo Né, né? Mas é que a gente tem vantagem, eles não vêm não Mas saem correndo Beleza Ó E tu, e tu? Vai querer levar uma na lata? E é isso, mano Agora eu acho que a gente tem que ir Arredondação aqui no canto, ó 5, 2, 1, lá Já foi Encontre a caverna Bora ver que caverna é essa Caverna, caverna Ah, é, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Igual na última Na última fase, nós tínhamos que encontrar a caverna também Ih, chegamos Na lata ele não vem, tropinha Ha Ó que ponte da hora Não, que é da hora que você pode pegar várias referências pra construir no seu mapa, né, mano Ih, ó, os creeper aqui, véi Sai fora Ah, mano Olha esses creeper, cara Tomara que tenha algum checkpoint, né, mano Aí, tem sim A gente voltou da ponte Caraca Não é, é melhor a gente ter morrido ali Que nem a gente vai pegar flecha, né, tiozão E quando você morre aqui, você pega a flecha Ó Só ataca eles na calada Ó, ó Tirador de elite, tropinha, ó Ninguém vê, ó Pou Não é que o creeper vai ficar tudo doido, ó Tá nem vendo de onde tá vindo a bala, ó Pou Que que é isso, hein, mano Ó, tirador de elite Nem tô vendo de onde tá vindo a bala, hein É, é isso, mano Bora vazar, bora vazar Atirador de flecha de elite Ah, eita Sai Vamos nessa Caraca, véi Esse creeper é mó difícil, né Eu tenho uma flecha, mano E vou ter que saber como usar lá Não, não tem mais não Acabou as flechas Mas pelo menos o creeper acabou Ó Vem no PPP, molecada Vem no PPP, molecada Ah, esse esqueleto é muito fujão, ó Ó Molecada vem na insanidade Full PPP, full PPP E é isso, mano Vambora E agora Vamos nessa Full PPP aqui É insanidade E as aranhas Acho que elas estão correndo Acho que é o porco Com uma gema lá Não sei Esmeralda Na verdade, né Pode vir, aranhada Pode vir que o pai tá chato Poxa, esse aqui é um outro porco Que entrega pra gente Achei que era o porcolino Que tava entregando Caraca, mano Essa é a caverna Ou não é caverna Não sei Caraca, mano Vamos nessa Vamos salvar o planeta No Minecraft, mano Só bora Ah, tô preso Aranha chata, mano Cê é louco É isso, mano Vamos dominar aqui A caverna das aranhas Hein, mano Ih, passamos bem de boa É isso, mano Vamos nessa Liberte os aldeões Bora ver Cadê os aldeões Oxe, que isso, gente Ó Ih, caraca Chegou mais cara, mano Então achei que era A ovelha que tava vindo Libertei um Vamos deixar geral livre, mano E ninguém vai impedir, mano Caraca Tem que saber a hora de recuar também, mano Cê é louco Subimos de nível E aí, molecada Como é que vai ser? Vamos deixar os caras Vamos deixar os caras Sair ou tá difícil? Ha, é tudo nosso aqui, rapá Sai fora Volta, volta, volta Ah, morri, mano Cê é louco 3, 2, 1 Vamos nessa Prêmios, acho que salvou Ah, já Prêmios, salva os aldeões Que não, já salvou Vamos passar aqui por trás, ó Ah, não adianta não Já viram Libertei mais um É isso aí, aldeões Vamos nessa Quero ver quem vai ter coragem Não, meu irmão Esse tesouro é muito forte Calma 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 Ah, morremos, mano É agora a última chance, hein, mano Se não passarmos Já Era Vamos ter que passar, mano Ha, caraca, mano Uma flechada Não deita o caralho, não Acho que só falta Mais um adeão, cara Isso não vou deixar passar mesmo Se tu vem sozinho Tu sabe que não peita, né, rapá E Libertamos Agora vamos ter que dar um jeito de sair E aí, moleque, cara Vai ficar assim? E Passamos, galera Saímos ali, né, mano Vamos ter que lutar com essa bicharada aqui Caraca, é bicho demais One at'em One at'em Calma Calma Agora é só esperar regenerar É isso, mano Acho que conseguimos passar bem de boa Foi mal o bichinho Mas precisamos regenerar rápido Aí, beleza Vamos nessa, galerinha Vamos nessa É, galera Acho que agora a gente vai passar de boa, hein Os nubizinhos aqui são os mais fáceis, velho Você é louco Agora esses aqui já são mais fortes Os que tem armadura já são mais fortes Ha, é isso Sai, 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 sai Sai, sai Calma Vamos passar, galera Vamos passar Caraca Todo lugar que vai tem mais zumbi, mano Toma Toma Ih, regeneramos Vamos vazar Caraca Ih, ah Não Vê esses bichos aqui de novo, não Isso aqui é difícil pra caramba, mano Vamos lá, molecada Ah, sabia, cara Isso aqui é difícil, mano Você é louco, velho É difícil demais Até um outro dia Amém